Música O Solidariedade é um partido jovem que atua para mudar o Brasil. Com apenas quatro anos de história, desenvolve um trabalho inovador, com políticas públicas voltadas para todos os segmentos da população. O Solidariedade age com especial atenção e em sintonia com os movimentos sociais, atuando na defesa dos direitos dos trabalhadores e aposentados. O diferencial do Solidariedade são as secretarias de movimento, que fazem emergir suas emendas e criam mecanismos para que sejam elaboradas propostas e planos. Uma prioridade do Solidariedade é a qualificação de quadros. Através do trabalho da Fundação 1º de Maio, busca identificar lideranças em todo o país. Música O Solidariedade está presente nos debates dos grandes temas do país, tendo papel importante no processo de impeachment de Dilma. E mais recentemente, nas discussões sobre as reformas da Previdência Social e Trabalhista. Então, o nosso partido tem um papel muito grande, muito importante, nesse momento da tirada da queda do PT do poder. Nós vamos gritar bem alto, não aceitamos tirar direito de aposentados e nem de trabalhadores. Nós queremos, sim, conquistar mais direito. Então, nós defendemos, sim, uma reforma, uma reforma justa, para acabar os privilégios daqueles que roubam muito dinheiro da Previdência Social. A bancada do Solidariedade, na Câmara dos Deputados, é composta por 14 parlamentares de todas as regiões do país. Nossos deputados se caracterizam pela capacidade de identificar as demandas populares, dialogar com esferas de poder, propor soluções e criar projetos de lei que atendam essas demandas. Para garantir uma atuação eficiente dos nossos parlamentares, mantemos uma estrutura de trabalho organizada e eficiente. Entre os novos partidos, o Solidariedade foi o que mais cresceu em todo o país. Estamos presentes em 3.225 municípios, com diretórios ou comissão provisória. Nas últimas eleições, elegemos 64 prefeitos, 142 vice-prefeitos e mais de 1.500 vereadores. Atualmente, temos mais de 250 mil filiados e continuamos a crescer. O crescimento do Solidariedade teve a participação efetiva da Fundação 1º de Maio, que levou seus cursos, treinamentos e workshops para todo o país. Para ampliar seu campo de ação, o Solidariedade criou oito secretarias de movimentos e se mantém alinhado com todos os movimentos sociais. São elas, Secretaria da Mulher, do Jovem, da Pessoa com Deficiência, do Movimento Sindical, da Igualdade Social, dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, do Meio Ambiente e a Secretaria de Liberdade da Expressão Religiosa e Filosófica. O Solidariedade acredita que o Brasil tem jeito. E trabalhando com foco e determinação, as mudanças vão acontecendo gradualmente. Em pouco tempo, estaremos de novo crescendo, criando oportunidades de trabalho e negócios, movendo a economia e ajudando a colocar o país de novo na rota do desenvolvimento econômico. Daqui a dois dias, nós vamos fazer quatro anos de idade. E o que nós fizemos nestes quase quatro anos? Nós defendemos os interesses dos trabalhadores, nós defendemos os interesses dos aposentados, nós defendemos os interesses do pequeno, do médio, empresário, nós defendemos os interesses daqueles que trabalham e daqueles que produzem. Por isso, o Solidariedade é um sucesso. A Solidariedade vem crescendo em todo o Brasil. Nesse dia de hoje, vamos traçar nossas estratégias para as eleições de 2018, onde vamos fazer uma grande bancada de deputados estaduais, uma grande bancada de deputados federais e vamos fazer também uma grande bancada de senadores. Um abraço a cada um de vocês. Viva o Solidariedade!